Uma das crianças tinham queimaduras no rosto e em parte do corpo. Ao todo, a polícia resgatou quatro irmãos que viviam em situação de abandono nessa casa, em Marabá, no sudeste do estado. De acordo com denúncia dos moradores, as crianças ficavam sozinhas enquanto a mãe saía para trabalhar. Havia lixo e resto de alimentos pelo chão. Uma faca foi encontrada, janelas e portas abertas. Na geladeira vazia, um indicativo. Não havia comida no local. Segundo as investigações da polícia, a criança que apresenta queimaduras pelo corpo, cozinhava para os irmãos mais novos quando foi atingida pelo óleo quente que estava na panela. Os quatro irmãos já passaram pela avaliação do Conselho Tutelar de Marabá. A mãe foi identificada. A mãe foi encaminhada à DEACA. A delegada do local ouviu já a mãe, ela já foi qualificada e ela responderá um crime por abandono material e abandono intelectual de vulnerável. Nós temos que observar que a criança foi negligenciada, estava em situação insalubre, situação de abandono, situação de negligência. São conjuntos de leis aí que se enquadram dentro do ECA que podem levar essa mãe a perder a guarda dessas crianças. Os policiais que realizaram o resgate iniciaram uma campanha para arrecadar roupas e alimentos em benefício da família. Roupas no tamanho entre 6, 7, 8 e 9 anos de idade. São duas meninas e dois meninos e a polícia civil agradece. A justiça é que deve decidir sobre o futuro das crianças. Se essa mãe realmente não tiver condições de ficar com essas crianças, ela pode perder a guarda. E essa guarda ela pode ficar com uma família extensa, ou seja, um tio, uma irmã, um cunhado, alguém bem próximo. Se não encontrar o pai ou parente da família extensa, essas crianças vão para o abrigo.